Música O Montes Claros Vôlei faz sua estreia pelo Campeonato Mineiro aqui no Caldeirão contra o Unicom Três Corações e a torcida vem fazendo o segundo. Música No primeiro desafio oficial na temporada 2015-2016, o Pequê Atômico enfrentou o Unicom Três Corações e apesar do início no sufoco, a equipe norte-mineira fechou o jogo com placar máximo com passeais de 25-18, 25-23 e 25-18 novamente. O central Maicon Leite avaliou como positiva a estreia contra um adversário que já vinha de duas partidas seguidas sendo uma vitória contra o FJF e uma derrota contra o Minas. Estrear em casa com uma vitória por 3x0 é sempre bom, né? Garantir os três pontos que vai ser importante lá no final também. E no mais uma situação boa da equipe, jogamos em conjunto, tivemos altos e baixos, mas soubemos crescer na hora certa para fechar o teste na hora que precisar. Mais uma vez sendo o destaque do time, o ponteiro Juninho foi o diferencial e decisivo na partida. A gente esperava uma casa cheia, mas realmente me impressionou a galera. Eles vêm muito com a gente, a gente consegue escutar as cobranças, às vezes. Então, eu acho que a equipe se comportou muito bem. Um resultado muito bom, 3x0. Particularmente, eu deixei muito a desejar no passe. E ainda umas falhas de bloqueio e de leitura ainda. De bom o meu saque. Hoje entrou bastante, ajudou o time no primeiro set. Então, eu acho que eu daria uma nota 6,5-7 para mim hoje. As orientações do treinador Marcelinho Ramos foram primordiais para a correção da postura da equipe na partida. O time começou meio desligado, mas logo o técnico colocou tudo nos trilhos. O time precisava jogar, precisava fazer alguns amistosos para passar por isso que passou hoje. Passamos por um momento difícil no primeiro set. Soubemos ter um entendimento do que estava acontecendo e voltamos a valorizar a posse de bola, que eu acho que foi o mais importante. Mas isso faz parte da preparação. Com a preparação, eu gostei bastante. Bastante. E melhor ainda que uma vitória. Desde a minha chegada no ano passado em Montes Claros e até a própria montagem da equipe desse ano, foi sempre visando o conjunto. Então, eu sempre vou trabalhar para que o coletivo se sobressaia sobre a individualidade. A gente ainda está buscando, né? Nos treinamentos, o Bob é um jogador mais tático, que dá volume de jogo. É um ponteiro passador. Fazendo um equilíbrio com o Juninho, que é um jogador mais de força. O André é um jogador também mais técnico e precisamos trabalhar com o passe na mão para ter a velocidade da bola do André. E os dois meios, o Salsa e o Maicon, pegando a bola rápida e muito alta também. Então, eu acho que foi um bom jogo, foi uma boa estreia. O Montes Claros Rôlei enfrenta agora a equipe da UFJF, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. As entradas custam R$ 5,00 e podem ser adquiridas na Drogaria Minas Brasil Matriz. E a equipe da UFJF, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. E a equipe da UFJF, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. E a equipe da UFJF, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. Obrigado.